Agora a gente muda de assunto porque já começou o corte de árvores na BR-470. A repórter Jéssica Sens conversou com o chefe local do DENIT de Rio do Sul e traz mais informações para a gente. As árvores exóticas das espécies pinos e eucaliptos pela BR-470, aqui no quilômetro 199, no acesso ao município de Otacílio Costa, até o quilômetro 116, em Ibirama, já estão com os dias contados. Isso porque uma equipe contratada pelo DENIT iniciou nesta quinta-feira a supressão da vegetação ao longo da rodovia. Esse corte de árvore tem o objetivo de limpar um pouco a faixa de domínio para evitar que essas árvores muito próximas causem risco aos usuários. A gente tem tido várias quedas de árvores na região ao longo dos últimos anos, então a gente quer evitar esse tipo de problema. Também a gente tem algum histórico de acidentes com colisão com essas árvores. O usuário sai da pista e acaba atingindo a árvore e sofrendo lesões graves, a gente tem registro de óbito também. Então a ideia é justamente trazer mais segurança para a rodovia. E segundo o chefe local do DENIT de Rio do Sul, o serviço que estava programado para terminar em novembro deste ano teve que ser prorrogado devido ao atraso da empresa escolhida e deve ser concluído somente em fevereiro de 2022. Sim, esse contrato está bastante enrolado, a gente teve dificuldade desde o primeiro momento com ele porque foi um contrato que nunca foi feito no DENIT no Brasil. Esse nosso contrato aqui foi o pioneiro, então a gente teve que desenvolver o orçamento, desenvolver até mesmo junto ao Ministério da Economia criar um item de pagamento específico para esse tipo de serviço. Então ele demorou bastante para entrar em vigor, aí quando foi assinado o contrato, a empresa também teve dificuldades. Ela é especializada em corte de árvores, mas normalmente ela trabalha com rede de transmissão elétrica. Então a primeira vez em rodovias, então até a parte de sinalização de obras foi novidade para eles. A gente tentou ajudar, eles foram notificados já na execução do serviço e agora na última quinta-feira eles começaram a fazer o corte. Então a empresa vai vir descendo o trecho. A gente tem entrado em contato com eles para verificar a possibilidade de uma segunda equipe, porque o cronograma já está bastante defasado. Então a ideia seria colocar mais de uma segunda equipe para de repente elas se encontrarem no meio do trecho, para poder, se não cumprir o cronograma, pelo menos para evitar um atraso maior. A recomendação do DENIT é que os motoristas que passarem pela rodovia ou até mesmo os pedestres e ciclistas fiquem atentos, pois o corte de árvores já está acontecendo na região. Lembrando que serão feitas quatro paralisações diárias nos dois sentidos da rodovia para a derrubada e limpeza da pista, com a duração de 40 a 50 minutos. Obrigado.